Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar 10 jogadores, alguns livres de contrato, outros não, que poderiam ser uma boa opção para o Santa Cruz fizeram a temporada de 2022, que infelizmente acabou sendo rebaixado para a Série D do caso e assim, alguns jogadores que inclusive foram bem na competição, na Série C, na Série D, outros que disputaram a Série B vamos comentar aqui sobre todas essas sugestões, lembrando que assim, algum desses vocês não vão gostar, outros vocês vão então esse é o em tudo, por isso que eu trago vários jogadores para vocês darem uma analisada e deixar aqui a sua opinião nos comentários para saber qual desses vocês acham interessante, tá bom? Mas só a gente começar mostrando duas importantes dicas para vocês primeiro para vocês se inscreverem aqui no canal, já falamos sobre vários assuntos importantes aqui para vocês ainda mais sobre o Santa Cruz, mesmo sendo um canal de vários outros times, já falamos muito sobre o Santa Cruz tem um vídeo sobre o estádio, sobre a Arena Coral, um projeto que poderia ser só na realidade do Santa Cruz de ter sua própria Arena de Futebol e também sobre o Clube Empresa, será que o Santa Cruz poderia se treinar com a empresa? já falamos sobre esses dois tópicos no canal e eu vou deixar aparecendo ambos na tela final desse vídeo então pode assistir aqui o vídeo tranquilamente, no final eu dou a sugestão para vocês, tá bom? só a gente começar, mas aproveitei para dar uma olhada nesse aplicativo a respeito do nosso patrocinador Futebol Team que é um jogo de futebol bem interessante, onde por lá você pode assim, evoluir seu personagem, treinar seu jogador e que parece bastante assim, modo carreira do FIFA, do PES, vou deixar aqui o link embaixo na descrição inclusive agora tendo essa modalidade de você poder jogar online com seus amigos então não perca essa dica, corra lá e aproveite para fazer seu registro agora mesmo, tá bom? então vamos assim, contar um pouco a respeito desses 10 jogadores que poderiam ser úteis para o Santa Cruz visar na próxima temporada bom, vamos começar assim sobre dois jogadores que foram destaques, no caso, em divisões, no caso, o primeiro deles na Série D que foi a respeito do artilheiro da competição, com um total de 13 gols marcados que é a respeito do Alex Henrique, ele que tem seus 36 anos de idade, um cara bem experiente que assim, se fosse contratado, seria um cara para solucionar os problemas do ataque do Santa Cruz, como eu falei para vocês nesse ano, 27 jogos, 14 gols marcados no início da temporada, jogou também pelo Confiança no Estadual nove partidas, um gol marcado, acabou não seguindo, no caso, para a Série B e foi jogar pela Paracidense, onde foi campeão da Série D, marcando 14 gols na temporada ano passado também pela Paracidense, contando o Estadual e a Série D, 33 jogos, 21 gols marcados inclusive foi o artilheiro do Campeonato Estadual na temporada de 2020 então é um cara que assim, marca muitos gols mesmo quem sabe não poderia ser uma boa alternativa outra opção de centroavante, esse bem mais novo, eu acho que vocês vão gostar a respeito do Rubens, jogador que está lá na Tombense ele que tem seus 27 anos de idade nesse ano foi um dos principais destaques da campanha na Série C e conseguiu acesso para a Série B, para a próxima temporada 38 jogos, 10 gols e uma assistência atacante com 1,94m de altura então, uma questão importante e ano passado também ele já havia feito uma boa campanha tanto na Série C, quanto no caso no Campeonato Mineiro pela Tombense 31 jogos, 13 gols marcados e outras duas assistências tanto que ele foi especulado, no caso, no América, no América Mineiro no Cruzeiro, acabou continuando na Tombense e fez um excelente ano por lá, foi um dos principais destaques da equipe, no caso, para o acesso para a segunda divisão mais um jogador que eu quero falar com vocês esse que jogou a última temporada no Cruzeiro um atacante de apenas 22 anos de idade, que está sem clube que é a respeito do ponta Dudu ele que, no caso, pertencia à Tombense também mas ficou sem contrato possivelmente ainda não teve essa renovação não deve ter essa renovação de contrato com a Tombense para a próxima temporada foram 9 partidas pelo Cruzeiro nesse ano não fez gol, deu apenas uma assistência mas é um cara bem novo, 22 anos de idade que atua de ponta esquerda e ponta direita e fez boas partidas pela equipe inclusive tendo uma média de participação no jogo de 7,5 então é um número bem interessante apesar desses 9 jogos ele ainda disputou, no caso, o Campeonato Paulista na segunda divisão pelo Primavera 19 partidas e 2 gols marcados chegou no Cruzeiro após uma sugestão do técnico Mozart, que foi contratado em junho desse ano ainda teve passagens pelo Ceará no Ceará na base do ano passado de 2019, no caso 16 jogos, 3 gols ainda disputou 8 jogos no estadual em 2019 pelo Ceará 8 jogos e 1 gol marcado quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você acha que o Dudu poderia ser uma boa opção para o Santa Cruz visando o ano de 2022 mais um jogador desse vídeo que também pertence à Tombense e que estava no Cruzeiro a respeito do Keke ponta de apenas 26 anos de idade que fez uma excelente campanha no Campeonato Mineiro desse ano pela Tombense foram no total 13 jogos 6 gols marcados e outras 2 assistências e chegou ao Cruzeiro em setembro desse ano mas fez apenas 4 partidas na reta final da Série B muito por conta de que ele estava se recuperando de uma lesão ficou quase 7 meses fora fez essa transição no Cruzeiro disputou apenas 4 partidas e já é certo que ele não vai ficar na equipe mineira para o ano de 2022 e vai voltar a Tombense então caso o Santa Cruz queira o jogador teria que pedir um empréstimo junto a Tombense para ver se eles terem interesse de liberar ou não e assim, a Tombense é um time que tem é praticamente um clube empresa é um cara eles têm um dono e que tem vários jogadores ainda tem mais um nesse vídeo que tem contrato com a Tombense e tem vários jogadores no futebol brasileiro que muitas das vezes eles preferem emprestar então por isso que eu falo que poderia ser interessante para o Santa Cruz Santa Cruz tem muito mais visibilidade mesmo estando na 4ª divisão porque a torcida é gigantesca e fazendo uma boa campanha por lá sem dúvidas poderia sair bem mais valorizado só terminando sobre o Kekeri jogou também no Ituano no Vila Nova de Goiás e também no Figueirense Figueirense ano passado na reta final da Série B 16 jogos com 1 gol e 1 assistência tá bom? dando continuidade nesse vídeo tem mais um destaque da Paris Sidenes que conseguiu acesso esse que é um cara que já teve boas passagens em alguns times no futebol brasileiro que é a respeito do a respeito assim de um lateral esquerdo bem novo que é a respeito do Rodrigues lateral esquerdo de 21 anos de idade que estava na Paris Sidenes também conseguiu acesso pela equipe goiana 22 jogos 1 gol marcado e 2 assistências na Série C e que ele pertence ao Goiás inclusive fez 6 partidas pelo Goiás nesse início de campeonato estadual foi emprestado foi muito bem ainda não se sabe se ele vai continuar para continuar para jogar a Série C mas é certo que não vai jogar pelo Goiás no ano que vem que subiu a primeira divisão e dificilmente ele teria espaço por lá ano passado também foi emprestado a Paris Sidenes 11 partidas na reta final da Série D e também outros 9 jogos pelo Goiás no estadual é um jogador que eu acho que poderia sim ser uma excelente opção bem novo lateral esquerdo com 1,75m de altura acho que poderia ser uma boa alternativa também e bem viável para o Santa Cruz no próximo ano dando continuidade tem outro jogador da Paris Sidenes que conseguiu acesso que é a respeito do Wesley Matos zagueiro bem experiente 26 jogos um gol marcado pela Paris Sidenes nesse ano zagueiro de 1,81m 35 anos de idade jogou os últimos 9 jogos como titular os 90 minutos então é um cara que mesmo com a idade tem um ritmo excelente ano passado na Série C pelo Paris Sando 20 jogos e 6 gols marcados números praticamente de atacante mesmo no zagueiro sempre teve essa média boa de gols em 2019 também uma excelente campanha pelo Vila Nova 47 jogos com 4 gols marcados já teve passagens também no Goiás lá em 2016 36 jogos 1 gol marcado em 2015 jogou 49 jogos e 4 gols pelo América Mineira na Série B é um cara que assim tem vivido alguns anos bem interessantes zagueiro de 1,81m e eu acho que poderia ser bem viável para o Santa Cruz no próximo ano tá bom dando continuidade nesse vídeo temos também o Robson zagueiro no caso ele é bem novo pertence ao Santos é um jogador que poderia ser emprestado no caso ao Santa Cruz para ter uma experiência maior já que nesse ano foram apenas 11 jogos e grande parte deles no início do Brasileirão nos últimos 12 jogos ele jogou apenas um somente 12 minutos pelo Santos zagueiro de 1,95m fez boa campanha também pelo Santos nesse ano na base mas bem diferente dos outros anos que ele era o titular absoluto da equipe sub-20 sub-19 jogador de apenas 21 anos o Robson 11 jogos como eu disse para vocês no Santos nesse ano e que poderia ser emprestado para o Santa Cruz eu vejo que poderia ser uma boa opção tanto para o Santa Cruz recebendo um cara que tem um potencial gigantesco e para o Santos e também o jogador tendo um jogador jogando mais por lá no caso o Robson tendo uma experiência maior de jogo visando uma valorização vamos falar no penúltimo jogador desse vídeo que é a espelha do lateral direito o Kevin ele que estava na Ponte Preta nessa reta final da CLV sempre jogando algumas partidas como titular outras como reserva o Kevin tem 24 anos de idade nesse ano pela Ponte Preta 24 jogos e 2 assistências jogador muito bom mesmo 1m74 tem ótimos cruzamentos corre muito bem e ele que pertence no caso a Tombense é um jogador que seria um pouco mais complicado de vir ano passado mesmo na Série A pelo Botafogo ele fez uma ótima campanha 38 jogos e 2 assistências acabou não continuando no Botafogo e foi emprestado novamente a Ponte Preta teve passagens inclusive boa pelo Goiás em 2019 21 jogos e uma assistência chegou ao Grêmio mas nem chegou a entrar em campo é um jogador que vai voltar também se ainda não se definiu sobre o seu futuro mas eu acho que poderia ser uma excelente alternativa visando o próximo ano tá bom e o último desse vídeo mais um destaque da Série C do Brasileirão que é no caso do Cláudio Oliveira de Souza foi muito bem pelo São José do Rio Grande do Sul 33 jogos com 13 gols marcados foi o artilheiro da terceira divisão do Brasil o São José acabou não conseguindo acesso atacante de 1,82 que já teve boas passagens também é um cara que já teve números impressionantes para alguns outros clubes do futebol brasileiro que vou citar no decorrer desse vídeo ano passado pelo São José para você ter uma noção em 2020 ele disputou 27 jogos não marcou nenhum gol é até estranho né e nesse ano 33 partidas e 13 gols marcados definitivamente a fase dele virou completamente teve boa passagem no americano também em 2018 34 jogos 22 gols marcados e uma assistência já teve passagens no Macaia em 2017 com 8 gols marcados em 13 partidas chegou a jogar no Sampaio Corrêa na Série B em 2018 mas apenas dois jogos é um jogador que tem uma certa experiência acho que poderia ser uma boa alternativa bem viável também ele quer de ponta esquerda nem é um atacante central então ponta esquerda aí 27 anos de idade bem rápido às vezes um ataque ali ele Walter eu acho que poderia ser uma excelente alternativa para o Santa Cruz no ano que vem enfim quero que você deixe aqui as opiniões nos comentários qual dessa lista aqui de jogador você acha poderia ser uma boa ou não visando a temporada de 2022 tá bom vou deixar aqui na tela final onde eu falo sobre essa reforma do estádio da Arena Coral quantos milhões iriam ser gastos será que esse projeto ainda tem chance de sair do papel recomendo você assistir esse vídeo e também outro onde eu falo sobre o projeto de coloempresa no caso meu irmão Guilherme fala sobre esse vídeo aqui o projeto de coloempresa do Santa Cruz será que poderia ser viável não recomendo muito você assistir esses dois vídeos aqui tá bom muito obrigado a todos que tem assistido até aqui e até mais valeu